Se dizer que ama apenas uma vez já não é mais suficiente, diga 100 vezes te amo. E vai ficar fácil com este deslumbrante e grandioso arranjo de 100 rosas coloridas dentro de um elegante vaso. É, exagerar faz bem. E amor nunca é demais. Então deixe o seu sem palavras. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.